A Mercedes segue buscando sua recuperação na Fórmula 1 após seu segundo carro consecutivo não ter atingido as expectativas, com informações confirmadas de que uma mudança radical no conceito do carro virá daqui cerca de 5 corridas. E essa mudança tão grande no meio da temporada rendeu muitas críticas, principalmente porque, ao que tudo indica, a Mercedes se inspirará no projeto da Red Bull, já que vários engenheiros afirmaram que olharão para o que deu certo no grid, sendo atualmente os projetos da Red Bull e da Aston Martin, que é praticamente uma cópia da Red Bull. Já me fala aí, acha certo termos vários carros se inspirando ou até copiando na cara dura o carro da Red Bull? Ou isso deveria ser proibido de alguma forma? E falando sobre essa possibilidade de vermos uma Red Bull preta na Mercedes, o chefe da equipe Toto Wolff novamente confirmou que a equipe de Verstappen é a maior inspiração deles, já que tem um carro que termina as corridas um minuto à frente de todos os outros. E assim, mudarão toda a carroceria, assoalho e funcionamento mecânico do carro. E sobre ser criticados por copiar, ele foi bem direto de que muitos dirão que eles usaram o conceito Red Bull ou o conceito Aston Martin, mas que no final, se é para ser rápido, eles fariam, mesmo que se o carro tivesse que parecer um ônibus de dois andares. E ele foi mais longe, dizendo que se for preciso para ganhar desempenho, eles até podem colocar um pequeno adesivo da Red Bull no carro sem nenhum problema, mostrando que a paciência da equipe com o W14 realmente acabou.